Bom, nós temos aqui a válvula PWM, que ela é responsável pelo engate lento, desengate lento, engate rápido e desengate rápido. Dentro desse conjunto aqui, nós temos quatro válvulas, nessa posição aqui, nessa posição tem as quatro válvulas solenóides que fazem essa atuação da embreagem. Essa válvula tem uma entrada de ar e liga, essa outra conexão entra para dentro da caixa. Nós temos essa outra conexão aqui que vai na tampa da caixa. Eu vou dar um pause no vídeo e vou entrar em uma outra posição. Está vendo aí? Nós temos aqui também a marca nela, é o ano de fabricação 2013. Ela fica na lateral da caixa, nós temos ali a mangueira de ar e ela vai ali naquela lateral ali. Está vendo aqui? Eu vou puxar aqui a conexão, deu para reparar a conexão dela. Aquela conexão, essa conexão, ela entra, ela vai aqui. Está vendo? Dando sequência aqui, já com a válvula no lugar, nós temos aqui os três parafusos de fixação da válvula, a conexão interna da válvula e esse outro chicote dela que liga na tampa de válvula e a mangueira de ar. Está ok, pessoal? Está aí a dica da válvula PWM do Volvo FH iShift.